Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, que galera do céu, tem muito vídeo top bagarab e vocês não vão se arrepender. Vai por mim, não vão se arrepender. Enfim, não esquece também de me seguir no Instagram, arroba rafanunes com sz, que lá eu posto muita parceria, muitas coisas legais, muita promoção, muitos parceiros, tipo essa aqui, que eu tô sentado com microfones diadais, né, que vocês não sabem, tem vídeo meu no canal deles, lá tá saindo direto, gameplay, coisa gostosa, não esquece de ir lá também. Então gente, hoje a gente tá com uma música, assim ó, eu vou dizer que é uma música que eu reagi a prévia bombô, mano, bombô, deu 3 mil, viu, só a prévia disso, eu fiquei caralho, mano, é muito bom. Enfim, eu tô falando dele, VMZ, olhos de botões, mano, que é Coraline, Fete Kamaitashi, mano, eu sei a letra e eu não escutei ainda, não tem noção disso, só pela prévia eu já decorei. É sério, eu já parti, mano, ainda tá em me ferir. Caraca, mano, só abamo, vocês, deixa muito like, mano, tô muito hypado, porque é com Kamaitashi e ficou muito bom, a prévia ficou sensacional. Sensacional. Minha música favorita, então, gente, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, ikamaitashi, VMZ, é nois e prank, só bora pra tela de react, moleque, tô animado demais. Já estamos aqui, headsetzinho, não, peraí, tá muito frio, né, gente, dá tempo de você deixar o like enquanto eu boto a touca, peraí, agora sim, agora sim, mano, tá frio, mano, tá frio, aqui no sul tá 9 graus, sei lá, 5 graus, Enfim, só bora. Olha. Ah, o gurizinho tá com o Nikezeiro no pé, você tá maluco? Noite, ela vem do seu jardim pra mim buscar, hum, faça sua escolha nesse jogo, Coraline, faça sua escolha nesse jogo, Coraline. Caralho, mano. Caralho. Caralho. Até onde vai o seu desejo de atenção? Dez ganhar você pra vir falar de coração. Eu vim com o caos implantado, com esse mal estalado. E não me conta do lado, que o Fá me persegue. No fim, quem vai ser julgado, é quem de bom teve algo, e mesmo com esses olhos, não há quem enxergue. Eu entro na porta e viajo pro Soyuz, e se eles me encontram, nada é perfeito, por isso os olhos mostram, mas que vejo. A realidade daqui é melhor, daqui pra pior. Caralho que tá nesses olhos mostram, mas que é, eu tentando ver só. Caralho que tá nesses olhos mostram, mas que é, eu vou pra cá, mas essa sombra recedive. Caralho que tá nesses olhos mostram, mano. Caralho que tá nesses olhos mostram, mas que é, eu vou pra cá, mas que é, eu vou pra cá. Caralho que tá nesses olhos mostram, mas que é, eu vou pra cá, mas essa sombra recedive. Caralho que tá nesses olhos mostram, mas que é, eu vou pra lá, eu vou pra cá, mas nessa sombra recedive. Me conta pra cá, do lado de lá, botando esses olhos, é o que te define E eu voltei por pouco, tava tão instante Me joguei no topo, pra ser melhor que antes Faça a sua escolha nesse jogo, Coraline Faça a sua escolha nesse jogo, Coraline Faz a sua escolha nesse jogo, Coraline Caralho, mano, muito bom, véi Meu Deus Jardim, ela se esconde, também vem te pegar Coraline se mantenha mais distante dessa casa Se ela ordenar, até o chão vai desabar Liberte todos, mas se não entende, eu vou te explicar É uma dona vazia, de um lugar Tô ferro abandonada, como vários botões Pobre dona vazia, que ninguém conseguiu Escondem dela, as suas ambições Coraline, menina astuta Coraline, a casa não é sua Coraline, menina astuta Coraline, a casa não é sua Coraline, a casa não é sua a gente deixa o like caraca muito bom velho muito bom muito bom eu tô extremamente chocado chocado não porque assim ó eu esperei tanto tempo assim como vocês eu esperei tanto tempo que mano saiu finalmente saiu e é sensacional sensacional e ainda tem esse bônus esse finalzinho aí que eu não esperava não enfim gente espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu do fundo do meu coração eu amei a minha música favorita eu corro pra lá eu corro pra cá na 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 parte do carma e taxa então jesus comenta que que vocês acharam aqui vocês curtiram tanto quanto eu vocês querem corolline 2 lá mano comenta aí e gente muito obrigado a gente vai daqui não esquece de deixar o like se inscrever no canal que é muito importante para continuar trazendo esse conteúdo e vai no meu insta mano vai no instalar vocês vão ver a malemolência do moleque doido aí para vocês curtirem então gente muito obrigado valeu 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 e fui